Pera! 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 Namás ação, na cai curta e... Nestei... É... O que é isso? O que você está dizendo? O que está a errando? E aí? Pai, de repente, tem desculpa! Será que ele está morto? Cara, tu é um golpe de tento! Estamos sofridos. Vou dar uma entrada! Aqui está! Vocês vão para ee? Aqui! powerful você? Mãos, morrem! dartam? Não conseguir fazer o que tá no mundo assistindo! Obrigar, obrigado, obrigado! ir não pessoas passam virei Cora, como que você viu? Se esquecer a seguir, deixa seu copo 5 recado! 5 recado! 5 recado! 5 recado Não, vem só! Tô te fent, te fent! Não, isso você não vai fazer! Vai ser muito dum, cara! Não vai fazer isso! Você não esqueça, não tem certeza! Não vou lá. Não vou lá, não vou lá. Você viu eu patei a casa com ele. Você não vai lá, eu não vou lá. Eu quero vir aqui, interessante. Eu quero falar você pode ir lá para você tomar os bores. Vai, vai, vai! Eu deixo aqui. Eu fiz isso aqui. Eu fiz isso aqui. Eu fiz isso aqui. Mas a vida de uma vida por um dia que você não tem que serão. Você não tem que serão mais no que você não tem que serão. Não tem que serão, o que é que você vai ficar? Eu tenho pensado que o povo não tem que serão muito grande, então você não tem que serão mais. Você não tem que serão mais ou mais me fazer isso. Vamos ver... Baban! 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 O que é isso? o que você vai fazer? Ele tem o seu coração o que você vai fazer? não 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 ele não vai ter uma mania vai ter uma mania vai ter uma barra não é não é não é não é O que você tem que fazer isso? O que é isso? Raja, Raja Raja, Raja Raja, Raja Raja, você não quer fazer nada? Não, não, você não quer que eu fale? O que é isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não.